Estamos aqui na Help, né? Help, uma loja de crédito, aqui no centro da cidade, ó. Olha aí, vou mostrar lá fora também. E hoje é o dia internacional das mulheres, né? Tá tendo aqui um cafezinho da manhã. Vou mostrar aqui pra vocês a fachada, onde que está a Help. Aqui, ó, Rua Joaquim de Oliveira, esquina com a Davi de Oliveira, com a Joaquim. Miguel dos Santos, aqui, ó. Essa é a loja Help. Olha aqui, ó, bem no centro da cidade. Olha aqui, ó. Bem no centro da cidade, onde funcionou a imobiliária Olímpia também. Tá aí, ó. Bem no centro temos a Help, neste 8 de março. Que é comemorado o dia internacional das mulheres. Vamos aqui, tendo um café da manhã, daqui os atendentes. Tá, Karen Passos, que é a supervisora. O seu nome também? Beatriz, bom dia, pessoal. A Beatriz e a Karen. Feliz dia das mulheres. A vocês também, né? E conta mais, então, Karen, sobre a loja. Essa loja, há quantos anos está em Olímpia? Desde 2020. A gente está aqui há sete meses, né? No coração da cidade. E vem nos conhecer. Se você não tem esse posto SAC FGTS, vem com a gente. Também tem outros produtos, né, Bia? Isso, consignado, né? Além da antecipação do SAC Aniversário, vem fazer conosco, né? Não passe aperto, né, Bia? Não passe aperto. Aqui a gente soluciona o seu problema. A gente faz o dinheiro trabalhar ao seu favor. Porque essa loja é nova aqui. Sim. Onde funcionava a imobiliária Olímpia, hoje é a Help aqui no centro. Esquina da Davi com a Joaquim Miguel dos Santos, né? Sim. E a equipe está toda já treinada, preparada, né, cara? Estamos esperando por vocês. E hoje tem um café da manhã. Vamos mostrar. É um café especial. Olha aqui, gente. Ó, muito especial. Então, até que horas, cara, hein? A gente fica das nove às seis. Até às seis? Até às seis. Até às seis horas, hein? Então, vem pra cá. É ligado ao banco... BMG. BMG. Nós somos correspondentes também do Itaú e do banco BMG. Tá bom, então. Ó, Bia. Fala, Bia. A gente fica aqui até às seis para realizar o seu sonho. Tá vendo só? E agradecer a gente. Olha que bacana, então. Feliz dia das mulheres para vocês. É uma data importante relembrar a luta das mulheres lá atrás, no século passado e que hoje não é só presente, mas é lembrar da sua luta, né? Parabéns a vocês. Obrigada. Obrigada. É isso aí, olha aí, ó. Né, Conrado? Ó, Conrado aqui. Feliz dia, né? Muito bom. É delas o dia, né, Conrado? Totalmente delas, né? É isso aí. Totalmente delas. E hoje até às seis horas aqui? Às seis horas a gente está aqui, com a disposição para atender vocês. E tem uma equipe maravilhosa aqui, preparada para atendê-las e deixar tudo conforme vocês merecem. Então, vem nos prestigiar, que a gente está aqui feliz, aguardando todos vocês. Um bom trabalho a todos vocês. Até lá, cara. Obrigado, então. Olha aí, que bacana. Atendimento até às seis horas, tem aquele cafezinho bacana, que a gente vai também, daqui a pouco, experimentar. Olha aí, ó. E é isso, ó. Toda linha de crédito para você, para compras, boletos, né? Contas atrasadas, enfim, empréstimo pessoal. Então, você vem aqui para a Help. Tchau, tchau.